A novidade que eu achei aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? R$19,30, é uma xícara e tem esse pires aqui todo orgânico com as bordas irregulares, tá? E mais uma novidade pra vocês, olha que coisa mais linda, gente! É uma xícara de chá Play, R$19,30, tá? Parecida com a outra, mas tem o fundo branco, essa rosa aqui, olha só como que é essa xícara. Ela tem essa alça aqui pra você pegar. Mais uma novidade aqui, uma xícara também. Toda abaulada, né, redondinha aqui nas cores verdimenta. Aqui é a cor lilás e também na cor branca disponível, por R$12,00, velho. Isso aí é uma novidade aqui na loja da Scala, segunda linha. O que que tem aqui? Uma tábua de frios enorme, tá? Tem uva aqui, ela é toda em alto relevo, bem grande, custando R$56,30. Outras cores de xícaras que eu mostrei pra vocês que tem aquele prato embaixo, na cor branca, rosa. Aqui também tem na cor preta. Olha só! É você que gosta de algo diferente. Olha, tem na cor amarela e também na cor vinho. Aquela caneca que todo mundo gosta, né, em formato de abóbora. Olha a alça dela também. Ela tá custando aqui, gente, R$9,40. Da linha abóbora. E a pesqueira, tá? Da linha do bambu também, aqui é o trio. E elas vêm juntinhas na versão por natural do bambu e na verdimenta. De R$30,90. Por aqui tem mais novidades, travessa tropical. Olha que linda! Esse abacaxi tem folhagens também, custando R$48,80. Pesqueira Onyx, olha só, pra você colocar os alimentos, petisco. Bem interessante, né? R$44,30. Tem essa outra travessa aqui de R$34,70, da Joaninha, linda também. Isso aqui é o bowl tropical, tá? Também com as bordas irregulares. Custando R$16,90. Tá linda essa linha tropical, gente. Mas também você encontra na versão preta. E nessa versão aqui com fundo branco, muito bonito. Isso aqui é novidade, né? Só da linha da Joaninha também, que você vai encontrar. E olha só isso, gente. Já já vou mostrar pra vocês uma novidade dessa linha aqui. Tá? E aí, na cor grafite. Tá vendo aqui, ó? Bem diferente. E tem essa outra aqui também, ó. Bem bacana, né? São as sopeiras, né? Da linha do fogo do mar, os boos, as travessas. R$39,00 a sopeira florença, né? As coisas branca, verde e verde-menta. Olha só. As sopeiras também da linha Klee, que vocês já conhecem. Aqui da linha Pig, tá? Essa daqui custou R$39,90. E aqui tem promoção, tá? Dessa sopeira, ela tem promoção. Mas pode ser que quando você chegue na loja, não tenha mais essa promoção. Aqui são os suplá. Olha como ele é grande, cheio de babadinho. Ele tá custando R$17,00. Tá? Os pratos da linha do bambu. Eu sempre mostro pra vocês, ó. R$8,70 de sobremesa. Aí aqui tem o prato de couve, R$10,20. Outro prato de sobremesa, R$9,20. Tá? A diferença deles é aquele alto relevo aqui. Mas você encontra também na cor azul. Então os pratos chapéu, na cor terracota. Tem na cor rosa também. Tiffany, custando aí R$24,60. Outro aqui bem bonito, né? Bem diferente. Aí você vai encontrar assim, olha, com a pássaro. Esse aqui também. Ou seja, tem ele completo também com uma tampa custando R$36,60. Tá? Assim, bem completinho. E tá saindo bastante esse tipo de prato, gente. Olha esse aqui também. Uma graça. Olha isso. R$57,60. Ele é muito bonito. Bem diferente também. E outra coisa, gente, que eu quero mostrar pra vocês. Olha isso. Prato de risoto. R$37,80. Ele é muito bonito. Ele é bem diferente. Tudo isso aqui, gente, é novidade, tá? Aproveita bastante que é novidade. Olha o rosa. Alto relevo também. Olha isso. Bem completinho. Bem completinho com a tampa. Prato raso de R$23,00. Olha que lindo. Tá? É como se fosse o tronco partido, né? Cortado. As bordas também regulares. Bem orgânico esse prato. E super novidade aqui na loja da Scala. Scala de segunda classificação. Os demais são pratos também. E tem novidade aqui. Olha esse que lindo, gente. Essa romã. R$15,40. E olha as bordas dela. Diferente, né? Esse aqui também tem várias frutas. Esse aqui também é orgânico. Olha outra novidade aqui pra vocês. Então, assim, tá tudo muito lindo aqui na loja da Scala de segunda linha. Se você não conhece, anota o endereço que eu deixo sempre na descrição do vídeo pra você. Outra novidade também, gente. R$15,70 são beterrabas no prato. E as folhas também dessa beterraba. Muito bonito. Cacatua. Olha que lindo. R$14,00. É um prato raso também. E aqui os outros pratos que você já conhece, né? Da linha lisa. Tem na cor vermelha. Rosa. Vendimento. Olha as prateleiras, como elas estão adastecidas. Lembrando que esse aqui é um vídeo atualizado, tá? Agora aí do mês de junho pra vocês. Você que ainda não conhece a loja, tem essa da linha do bambu. Estão vendo aqui? É suplá. Nunca sai de moda, né, gente? Eu sempre falo pra vocês. Veio praticar. Tá custando R$20,00 cada um aí na promoção. Vim aqui pra mostrar pra vocês essa manteiga lindíssima. Que tem até um passarinho aqui em cima. E ela completa, assim, R$14,20. Toda na cor branca. O último valor é essa outra manteiga. Tá? Ela não tem passarinho, porém, ela tem aqui uma alça pra você poder pegar pela tampa. Muito bonita. R$14,20 também. Promoção na compra de qualquer xícara, você vai ganhar o Pins. E essa promoção não é válida para a linha decorada. E tem várias xícaras aqui, ó. De café, xícara de chá. Tem bastante, ó. Vou mostrar aqui uma pra vocês. Custando R$6,30. Muito legal. Na cor preta também. Essa daqui, olha. Preta com cinza. Tem várias. Tem as xícaras de chá também. Olha, uns pires. Bastante pires. Porta-queijo. Isso que sai bastante, gente. Vem até com a tampa embaixo. R$9,30. Aqui são as canecas. Ou seja, a caneca tem bastante nessa loja. Não é porcelana. São cerâmica, tá? Olha, aquelas xícaras da linha do fundo do mar. Você também vai encontrar aqui. Que são as conchas, né? Várias conchinhas. R$6,30 também. Dessa linha Almagro. Olha, e por aqui tem umas coisas interessantes. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu tenho o bolo. Mas eu quero mostrar esse bolo aqui. Que é bem diferente. R$15,00, olha. É em formato de caju. A metade de um caju. Aí tem essa cor laranja. A cor avarela. Na mão também. R$15,00. Olha que legal. Pra você que gosta de inovar. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha esse bolo. Super diferente. Da linha também. No fundo do mar. Ele tá custando R$18,00. Pra você que estava à espera, aguardando. A concha também, gente. É um bolo. R$19,20. Bem interessante, hein? Tem bastante. Se você vir essa semana, você vai encontrar bastante. Olha os bolo. Verde, menta, branco, rosa. O valor dele, gente. Vou pegar aqui pra vocês. R$17,00. R$17,00. Isso mesmo. É redondinho. R$17,00. Aqui da linha Pique. Que você gosta bastante. Que eu sei. Aqui custando R$30,00. Tá? Tem algumas novidades. Olha esse prato. Que coisa mais linda. O prato fundo. As bordas dele também. Toda dourada. R$21,10. Aqui são pratos Coupe. Tá? Da linha Coupe. Olha aí das novidades. Corqueiro. Esse aqui de limão siciliano também tá lindo. Da girafa. Olha que lindo. Também. É... R$15,70. Tem as libélulas. Tem vários. Esse aqui é o meu preferido, né? Tem o beija-flor. Aqui as borboletas. Também muito bonito. Esse aqui é do limão siciliano. Abacaxi, não é? Milho. R$12,30. Lindo, gente. Esse aqui é o coral, né? Do fundo do mar. Custando R$15,70. Pouco. Todos esses que eu tô mostrando pra vocês. É a novidade que tem aqui, ó. A banana. A banana. A burger da linha... Dos lanches. Esse aqui, gente, é o meu favorito. R$13,40. Muito bonito. Bem delicado. Também. Tropical. Olha o tucano. É uma infinidade de beleza desses pratos, não é verdade? Se você estiver gostando, curte. Também comenta se você tá gostando, hein? Deixa o seu nome e cidade que você tá assistindo esse vídeo, porque é novidade aqui no canal. Clica aí no botão valeu demais pra você ajudar aqui no canal, colaborando aí com o valor que você propôs aí no seu coração, tá? Olha, mais pratos aqui. R$18,70 na cor azul, rosa. Gente, é muita coisa linda junto. R$11,60. Olha isso. R$12,70. Limão siciliano tem vários modelos diferentes, tampas diferentes, como essa daqui. Olha, R$12,70 também. Mas esse aqui me chamou bastante atenção. Todo delicado. R$20,50. Esse outro todo amarelo. Bem bonito. Bem bacana. E tem aqui, gente. Esse aqui é todo azul. Com branco. Olha que lindo. R$18,40. Agora, esse é todo delicado. R$18,70. Formato de concha. Tem ele assim, ó. Com a cacatua. Com as bordas douradas. Por R$27,90. E esse aqui tá maravilhoso, né, gente? R$18,70. Olha a quantidade de pratos que tem aqui na loja. Tem muita coisa. Aqui, gente. É aquele prato que dá pra você colocar a xícara. No caso aqui, eu tô colocando uma de café. Mas você tem que colocar a de chá mesmo, tá? A da joalhinha. R$8,50. E tem esse outro modelo aqui. Que é a borboleta. R$25,90. E aí, gente? Vou levar vocês na outra loja da escala, tá? Aquela que tem uma rampa. E lá também tem bastante novidades. Então, continua comigo. Olha aí, gente. Já vamos procurando as novidades por aqui. O que tem de interessante. Vamos ver. Olha, tem prato cope também. Esse aqui tá custando R$15,50. Tá? Tem bastante profundidade nele. Tem flores estampadas. Tem também prato para risoto. Olha isso. São lindos. Maravilhosos. Aquela linha que a gente já conhece. Que é a Almari. E tem promoção aqui em R$9,00. É isso mesmo. De repente, você comprou e quer repor. Aqui a promoção do prato fundo de borboleta. R$9,00 sem a tampa. Mas se você for levar a tampa, R$8,80. Tem até uma borboleta aqui. E ele sem a tampa ficaria assim, ó. Dessa forma. Com a tampa, você vai servir risoto aqui. Tá? Tem bastante. Olha só. Vários modelos também. Mostrei para vocês na outra loja. Então, por enquanto, aqui tem alguma coisa e outra diferente. Gente, R$50,40. Esse aqui também é prato de risoto. São, né? Das jarras de abóbora. R$19,90. Esse outro modelo também de jarra. Tem bastante. Tá na promoção. Aproveita, gente. Que promoção acaba logo. Depois, só na outra oportunidade. Olha, aqui são vários tipos de prato. Linha branca. Linha rosa. Azul. Nas cores lisas, né? R$9,30. Esse aqui, R$8,90. Jarra, R$19,90. Esse daqui é o tamanho pequeno, tá? Daqui a pouco, gente, eu vou levar vocês lá embaixo para mostrar as novidades. Por enquanto, tem aqui aqueles pratos que ficaram da Páscoa. Para você que perdeu a oportunidade de estar vindo na cidade. Você vai conseguir comprar esses pratos. Aqui está a tabela para você saber dos preços. Prato raso, fundo de sobremesa. E tem esses pratos estampados aqui na versão Páscoa. Que, por sinal, são lindos, gente. Eles são da Alianza. Você também precisando daquela estampa de cenoura. Você vai encontrar os coelhinhos, os listrados. Enfim, gente. Tem uma infinidade de pratos. Todos aqui de Páscoa. Da linha Páscoa. Na loja da escala de segunda linha. Aqui a tabela novamente. E tem esses pratos para vocês estarem adquirindo. São pratos também com estampas variadas, diversificadas. Cada um mais lindo que o outro, tá? E é bom, gente, que a loja sempre está renovando o estoque. Porque, às vezes, você perde a oportunidade de estar adquirindo os pratos. Outros seis, quatro, doze conjuntos. E aqui você vai poder fazer isso. Porque a loja agora está abastecida. Olha aí, gente. Tem suplá também. R$ 47,00. Muito suplá diferente. Esse daqui é da linha Orgânica, tá? R$ 48,00. É isso mesmo, gente. Tem muita novidade aqui na loja da escala. Porque eles são parceiro da Alianza. Então, eles dois. A loja da Alianza também está bem bacana. Olha o suplá. Que lindo esse suplá de coelho. Tudo isso aqui na parte de baixo é suplá, tá? Que estou mostrando para vocês. Tem pratos também lindíssimos. E todos eles são novidades, tá? Novidade para você que está se programando para vir na cidade das cerâmicas. Isso mesmo, gente. Porto Ferreira é maravilhoso. Olha que maravilha. Esse prato também de lanche, para que você possa estar adquirindo. Ele tem uma bordinha alta, custando R$ 15,70. Tem vários tipos de pratos, né? Como sempre, aqueles pratos lindos, como esse aqui da linha do fundo do mar. Esse aqui já é uma linha antiga, mas ele está bem renovado. Já perceberam as cores? R$ 12,80. Está bem brilhoso, bem esmaltado. Olha esse de folha. Isso aqui é novidade também. R$ 11,60. Então, para vocês que gostam de assistir o meu canal, sabem que tem novidade aqui. Sempre estou atualizando vocês. Inclusive, agora em julho, para quem ainda não sabe, vai saber uma novidade neste momento. Que eu vou falar para você que está assistindo esse vídeo. A feirinha vai acontecer. Logo, eu falo para vocês a data dessa feirinha. Mas, se você quiser se antecipar, é só você entrar em contato lá na prefeitura de Porto Ferreira. Você pede para falar com a parte do turismo e eles vão informar para vocês. As lojas já estão até mesmo se preparando para esse evento. Vai ter muita liquidação, muitas promoções. R$ 15,70. Olha que prato lindo, gente. É prato da linha Páscoa. É isso mesmo. E você está vendo aqui no canal Michelle e Ângelo, de antemão, gente, as novidades da loja da Scala. Para você que ainda não conseguiu vir da cidade, se programa. E ainda dá tempo de você adquirir essas coisas lindas e maravilhosas que a loja está proporcionando para você. Pratos de segunda linha são pratos com mínimas avarias aparentes. Às vezes, imperceptíveis. Vai depender muito do dia que você foi à cidade. Por exemplo, eu fui à cidade essa semana e o que aconteceu? Muito estoque. Tudo abastecido. Isso significa que quando você vê a loja cheia assim, do jeito que eu consegui gravar para vocês e mostrar, você vai conseguir pegar muitos pratos bons, maravilhosos. Porque às vezes, você deixa para ir em um dia não tão bom e acaba ficando um prato e outro. Aí junta aqueles pratos todos com avarias aparentes, aí acaba você levando um prato com qualidade, um prato, um beleza, um prato perfeito. Quase que perfeito, né? Porque se ele foi separado como um prato de segunda linha, é porque ele vai ter uma avaria mínima, mas terá uma avaria aparente. Ou não, olha só, gente, o pires, tá? Onde você pode colocar a xícara também e ao lado desse pires, o alimento. Olha a novidade aqui, gente, um coqueirinho lindíssimo. É isso mesmo, para você colocar o saleiro, o pimenteiro, custando aí R$18,30. E ainda é um item de decorar a mesa. Vai ficar muito bonito. A mantegueira quadrada, ou melhor, retangular, tá? Ela é toda em rosinha e da linha do bambu, uma graça. De repente, você pode vir de outra vez e encontrar na versão, né, verde, azul, mas agora a rosa tá linda. Muitos pratos aqui, diversos. Limão siciliano nunca sai da moda e a da linha do bambu, R$14,40. Olha, tem azeite, tem alcachofra. Gente, tem muita coisa linda. Inclusive, comenta aí o que você tá achando. Não esquece, gente, de curtir esse vídeo. Compartilhar também. Mostra pra sua mãe, pra sua amiga, pra aquela pessoa que você quer que ela também saiba dessas novidades. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito no canal. Olha o que eu encontrei aqui, gente. Que coisa linda. E também ativa as notificações. E me segue lá no meu Instagram, Dicas de Porto Ferreira. Fala que você veio daqui do canal Michelle e Ângelo. Olha que graça, gente. Aqui é a xícara tulipa na estampa do coelhinho. R$12,50. Muito fofa. Também da linha do bambu. Porque tem aqui a alça dela toda em bambu, né? Linda, linda, maravilhosa. Então, assim, gente. Aproveita a oportunidade pra você comprar louças com interesses acessíveis. Olha, R$2,70. São os pires. E pires aqui, olha. Imitando ali o azulejo português. Custando aí bem baratinho. R$7,01. Tem da linha do bambu. Bambu aqui, gente. Não se preocupa. Sempre terão. Prato raso do tucano. R$13,10. Esse daqui também. Todo em alto relevo nas bordas. Muitas xícaras. Xícaras de chá. Xícaras de café. Xícaras tulipa. Tem uma infinidade. Daqui a pouco a gente vai lá embaixo. Porque eu quero mostrar pra vocês o que que tem lá embaixo, gente. Descendo a rampa tem muitos pratos, tá? Aqui, olha. R$19,90 o prato da linha Tropical também. Já pensou aquele coquerinho que eu mostrei pra vocês? E vocês montando uma mesa posta com esses pratos, com essas estampas. Vai ficar bem legal. Vai combinar. Olha quanta variedade nos pratos. As bordinhas são assim, gente. Porque é tendência, tá? Mas vocês podem estar estranhando. Por que que não está tudo redondinho? Porque agora a tendência, gente, é tudo orgânico. Bordinhas irregulares. E também continua acompanhando aqui o canal Michelle e Angelo. Porque eu vou postar em breve, tá? Um vídeo da loja da Porto Brasil, que tem muitas novidades. Mudou tudo, gente, na Porto Brasil. Tudo, tudo, tudo. Mas estão maravilhosos. Tem até a linha de Natal já. Olha, a linha Lanche. Tem bastante aí no tema hambúrguer. E vários, vários, vários objetos diferentes, como esse daqui, difusores, né? Porta-sabonete líquido. Também você encontra. Esse aqui tá bem em conta. Olha, R$18,00. Cada um deles coloridíssimos. Aqui, gente, é um bowl. Tá custando R$23,00. Com o sapato do Papai Noel. Usa-se muito no Natal. Olha que legal. R$11,00. É o saleiro, pimenteiro. Em formato de tomate. E essa petiqueira aqui, em formato de cenoura. De vez em quando aparece, some. Mas voltou novamente. Esse bowl também está lindo. Também é da linha do tomate. E ele tá custando R$20,70. É isso mesmo. Mas aqui, gente, a gente não para. Porque é muita, muita novidade. Muitas coisas lindas. Petiqueiras. Olha aí. Em formato de folha. Lindíssimo. R$22,00. É isso mesmo que você ouviu, gente. Tudo isso aqui por R$22,00. Lógico, cada uma peça. Mas todas essas belezas que vocês estão vendo. Aqui na loja da escala de segunda linha. E detalhe, gente. Eles não enviam, tá? Porque tudo que é de segunda linha. Na loja da escala, eles não enviam. Agora, na loja de primeira linha. Eles enviam pra você. É só você entrar em contato com a loja. Eu sempre deixo contato. O endereço na descrição do vídeo pra vocês ficarem atualizadas. Ficou com dúvida? Entra em contato que eles vão tirar suas dúvidas. Aqui, aquela travessinha em formato de PIG. R$26,70. Ela é bem grande também. Olha como a loja está abastecida. Como tem muitos ramequinhos também. Olha, gente. Esse aqui, todo na cor verde. Custando R$4,00. É um centavos. É isso mesmo. Bem baratinho. Muitos bolsos também. Da linha do tomate. Tá? Em formato também de alcachofra. Esse daqui está custando R$20,70. Isso mesmo que você ouviu. Vai passando o tempo. E a linha do tomate vai abaixando, né, gente? Porque era muito, muito mais alto o valor. Olha, o saleiro pimenteiro. Lindíssimo, gente. Uma graça. R$8,00. Você pode fazer até o conjuntinho, né? Levando dois. Esse aqui é em formato de abacaxi R$7,20. Formato de passarinho. Ou seja, tem uma variedade. Pra você estar adquirindo R$4,00 também. Olha, é muito baratinho, gente. Em formato de uva, né? Aqui é um caixinho de uva. R$10,50. Isso mesmo. Muito baratinho mesmo. Você pode até mesmo estar adquirindo para revender. Ou uso próprio. Pra você que gosta desses itens. R$11,00, tá? Isso aqui é um copo abaulado. Bem redondinho. Mas é de cerâmica. Olha que linda essa novidade. R$37,40. Muito bonito, gente. Ele é bem alto. A borda do prato é muito alta. Aqui é uma travessa da linha da Páscoa. Pra você que gosta. Olha, bem ampla. R$29,90. É isso mesmo. E tem outro tema também. Da Páscoa. Tudo combinando. E vamos seguindo, né, gente? Porque tem bastante novidade. Como esse bowl. Já mostrei pra vocês. Mas eu quero mostrar novamente. Olha, R$16,90. Esse aqui é o bowl. Mostrei pra vocês o pires, o prato, o bolso, o plá. Dessa linha bem bacana. Que chegou aí na loja da Scala pra vocês. E continuando aqui, gente. Olha só que graça. Esse prato também. Que é uma coleção nova. Uma linha nova da loja da Scala. E as novidades aqui não param pra vocês. A casquinha de cirico já é bem antiga. Mas sai bastante. Custando R$11,00 cada uma delas. Pra você servir aí aquela comida gostosa do fundo do mar. Aqui, gente. Tudo completinho pra você visualizar legal. Como que fica aí aquele prato play. Junto com a caneca. E fala aí, caneca. Olha a quantidade de canecas que tem aqui. Por R$7,50. É isso mesmo. Tem de signo. Tem de mensagem de dia das mães. Tem de feliz dia das mães. Tem feliz dia dos pais. Dia dos namorados. Natal. Tem todos os temas que você imaginar. Lembrando, tem caneca tulipa. Tem canecas amarelas. Com mensagens. Azul. Laranja. Enfim, gente. Vem aqui na loja que você vai ver tudo isso de perto. Olha que travessa linda. É cada travessa, gente. Da linha do fundo do mar. Cada uma mais linda que a outra. R$37,00. É isso aí. Olha os bolos. Que lindos. Maravilhosos. Da linha do coelhinho também. Essa daqui. Tô na parte de baixo. Vim mostrar pra vocês aqui se tem promoção. Como sempre, tem promoção na loja. Eu sempre falo pra vocês. Talvez não tenha a que você assistiu no vídeo no dia que você foi até a cidade. Mas sempre vai ter. Olha. Prato raso. R$14,90. Fundo R$10,90. Sobremesa R$9,90. Todos esses que eu vou mostrar pra vocês. Da linha da zebra. Tem vários, né? Aqueles que vocês sempre veem aqui. Flores, temáticos. Esse aqui do brigadeiro é bem interessante. R$9,90. Olha. Esses aqui são os pires de chá e de café. O de café R$7,80. E o de chá R$13,90. Mas vem com pires, tá? Seriam esses aqui. Esses aqui já estão até fora de linha. Aí tem a sopeira que eu já mostrei pra vocês. Na outra loja. Esse aqui é de terceira linha. Então tá saindo hoje R$11,80. Aqui, gente, olha. Tem vários paletes. Porque os pratinhos estão embalados ainda. Para serem colocados nas prateleiras. Nas ilhas, né? Mas aqui também tem promoção, olha. Prato raso R$17,90. Fundo R$15,90. Sobremesa R$14,90. Que são da linha do churrasco. Esse aqui saiu bastante. E ainda continua saindo. Tá? Aí aqui tem bastante prato ainda. Pra ser colocado. Tem mais promoção. Prato raso, né? O prato de sobremesa, o prato fundo também. Você vai encontrar na mesma linha. Para, né, gente? É muita coisa. Não dá nem pra chegar lá do outro lado. Porque os paletes estão todos aqui. Mas ali tem Natal, Páscoa. Tá cheio, gente. Cheio, cheio, cheio mesmo. Vou ficando por aqui. Agradecendo você que esteve comigo aqui no meu canal. Continua assistindo as lizes, curtindo. Me segue no meu Instagram. Dicas de Porto Ferreira. Meu muito obrigada. Tchau.